O que aconteceria se um gato caísse nas Backrooms? Nesse caso, o gatinho seria enviado para o level 81. Esse nível é um mundo dos animais, mas calma, ele não é um zoológico ou algo do tipo. Na verdade, é um local com diversos prédios comuns. Todo animal que entra nas Backrooms é levado, em 99% dos casos, para esse andar. Isso acontece porque, da mesma forma que o level 0 é o andar inicial dos humanos, o level 81 é o nível inicial de criaturas não-humanas. Como insetos e animais. Mas voltando para o gatinho, quando ele aparecesse nesse andar, ele primeiro se encontraria em um corredor no prédio, um tanto silencioso. O gato então vai caminhar pelo corredor por um longo tempo, até que ele vai começar a encontrar animais pequenos e insetos. Ele provavelmente vai caçar esses animais pequenos e insetos para poder se alimentar. E ele pode beber água de canos estourados ou até mesmo de privadas que tem em banheiros.